Temos com muita informação pra você até as 8h40 da manhã, muita notícia aqui na tela da Record. Olha, teve fim as buscas pelo homem que estava aterrorizando a cidade de Jandaia. As buscas duraram quase um mês. Durante a prisão, o homem ainda tentou atacar os policiais. O Gabriel Almeida mostra todos os detalhes pra gente agora na tela. O suspeito estava escondido dentro dessa casa abandonada na zona rural de Jandaia. No local, a polícia encontrou uma coberta, água e tempero, usado para cozinhar nesta panela, que, segundo os policiais, ainda estava quente quando eles chegaram. Ou seja, tinha cerca de menos de meia hora que ele tinha saído dali. Então, como é uma situação de pista quente, a gente chama de pista quente, que o odor está recente, então foi um cenário ideal pra poder a aplicação do cão. Roquileno foi encontrado deitado nessa plantação de soja. Repare que os policiais estavam próximos, mas não conseguiam vê-lo. Foi graças ao blitz, esse cão farejador, que o suspeito foi capturado. Com a nossa detecção, ele marca, ele faz uma marcação sentando, ou latindo, ou movimentando a cauda com velocidade. Nessa situação, ele começou a movimentar a cauda, a equipe ficou em situação de alerta. Quando o cão aproximou, por se tratar de uma região de soja, de região mata alta, a gente não conseguia visualizar ele. Foi um momento que ele se levantou, foi até a direção dos policiais, com uma faca em punho. Os nossos colegas tiveram que retrair, puxar o cão pra trás, e aí, infelizmente, veio a se embater com a polícia militar e veio a perder. Depois do confronto, Roquileno foi trazido para o Hospital Municipal de Indiara. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A família de Igno da Silva, morto por Roquileno com golpes de machadinha em dezembro do ano passado, fez questão de agradecer a polícia. Infelizmente, teve esse desfecho. A gente não queria que as coisas tivessem chegado a esse ponto, mas é uma escolha. A pessoa fez o crime que ele fez com meu ex-marido, que ele não merecia isso. Meus filhos estavam todos revoltados. E agora a gente fica um pouco aliviado, sentindo que a justiça está agindo e que os cidadãos de bens agora vão ter tranquilidade. Roquileno estava sendo procurado por homicídio. Segundo a polícia, foi nessa casa que ele e outro homem que já está preso teriam matado Igno da Silva com golpes de machadinha e depois colocado fogo no corpo. O homem fugiu para uma região de mata de difícil acesso. Segundo os moradores, chegou a invadir casas e pediu alimentos. Agora, a população que antes estava apavorada pode seguir a sua vida normal. Era um alívio gigantesco, porque eu estava com medo até de ir para a fazenda de jandaia, pensar que ele ia lá, como fez com o meu tio, e poderia ir e seguir a gente, pegar a gente na estrada. Meu marido está todo dia na roça e eu com medo. Agora a gente tem a sensação de paz. A polícia não deixa esse tipo de bandido ficar aterrorizando a população, não. Às vezes leva um certo tempinho, principalmente em região que tem muita mata, porque eles conseguem se esconder, mas a polícia prende.